Música Tá filmado, tá filmado Até a cintura, tá puta Vamos tirar pra aí Tá filmado, tá filmado Espacia! 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 Para! Para! Me queda um peso! Baja e volta a pescar! Vente com inerte! Endereça! Endereça a direção! Dereço! Endereça a direção! Aí! Vale! Desde aí! Desde aí! Desde aí! Desde aí! Outro igual! Mas forte! Vale! Vale aí! Desde aí! Mas e que não me a escuta! Não! Não! Vete mais alto! Vete como está! Vete como está! Não passe! Agora sim! Sigue baixando! Manda a direção para o outro lado! Sigue! Sigue! Sigue baixando como vai! Vem entrar, eh! Vem entrar por aqui! Vem, vem! Vem! Não, você vai atrás por cima, assim, em diagonal, eu não vejo. Não, se você vai atrás, escuta, se você vai atrás... Se você vai atrás... Estão saindo uns bichos de atrás. Se você vai atrás aí e vem de seguida, em segunda, de seguida, suba. Mas você vai atrás, mais atrás. Mais atrás, mais. Agora dá-lhe, pero dá-lhe forte, desde atrás. Suba-te mais atrás. Não como nada, se derra o calco-folo, quando me olhava, se derraia o meu filho da primeira. Mas tem que subir com a minha arte, era problema. Mas tem que subir com a minha arte. Mas tem que subir com a minha arte. Mas tem que subir com a minha arte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?